Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um Maternidelas! Ai, tô me achando, tá? Eu também. Obrigada por todos os comentários, todos os feedbacks que a gente tá tendo. Estamos muito felizes. Muito felizes. E o assunto de hoje é muito importante, gente. A maternidade, ela já vem trazendo muitas mudanças na rotina, na vida da mãe. E é muito difícil lidar com isso sozinha. Então, uma rede de apoio, a verdade é que é crucial pra que esse momento seja mais leve. É verdade. Na hora de voltar ao trabalho, então, é um, né, essencial a gente ter uma rede de apoio. E tem muitas mães que optam por não voltar mais ao trabalho, se dedicar exclusivamente pra maternidade. Tem outras mães que já não se imaginam sem o trabalho e também não se imaginam sem a maternidade. Tentam conciliar os dois. E hoje, a gente veio falar com a nossa convidada, a mamãe da Liz, Lore, empronta! Olá! Tudo! Eu tô lendo certo, né? Parabéns! Tá lendo certo! Ai, seja bem-vinda! Obrigada, gente! Eu fiquei muito feliz com o convite. Obrigada a você. Já sou mais próxima da Tatá, acompanha a Vi. Mas, assim, acho que quando envolve maternidade, a gente precisa sempre estar trocando. Todo mundo se une. É, todo mundo se une. Uma coisa que eu aprendi muito na minha gestação, que é, escuta outra mãe, procura outra mãe pra você trocar experiência, porque isso vai te acalmar um pouco mais. E eu acho que é muito bacana esse papo aqui, porque vai ajudar muitas mamães que estão acompanhando aí vocês. Gente, agora eu quero falar de Nestlé materna, porque essas rodas de conversa, que a gente faz aqui, tem tudo a ver com o que Nestlé materna também vem fazendo, promovendo várias rodas de conversa entre nós, mamães. Porque eu acho que é muito importante a gente trazer a nossa experiência, né? Pra vocês se identificarem, pegarem algumas dicas. Isso mesmo, ó. É importante falar aqui, Nestlé materna, antes de chegar aqui no materno delas com a gente. Tá? Nas nossas vidas, na gravidez, antes da gravidez, agora no pós-parto, gente, que a gente dá aquela descuidada. Nada de descuidar, tá, gente? Também tomamos materna, porque é muito importante. E o que eu achei mais engraçado, assim, que quando eu parei de tomar na gestação da Bia, né? Eu senti uma diferença surreal. E agora, com o Caio, nessa volta ao trabalho, eu tô com a tensão redobrada, porque eu preciso real, tá? Em dia, tá muito bem pra poder voltar com tudo, né? E deixa eu contar a novidade. Esses produtos aqui na mesa são na nova linha de Nestlé materna, que agora tem o multivitamínico com o DHA e o ômega 3. E o ômega 3, inclusive, ó, você deve ter reparado. Quando a gente toma, muitas vezes, fica aquele gosto de peixe na boca rotando, aquele gosto ruim. Mas aqui é diferente, tá? Não é assim, não. Porque o ômega 3 é óleo de alga. Isso facilita pra tomar, não deixa esse gosto estranho. Então, assim, volta aquele gosto, né? Isso é muito bom, gente, porque o ômega 3, eu sei que é importante, mas às vezes eu ia tomar e pensava... Péssimo. Mas aquele desânimo. E agora não. Mas seus problemas acabaram. Óleo de alga. Fala com o seu médico, tá? Os nossos recomendados de ser materna. E aproveitem o QR Code que tá aparecendo aí na tela pra vocês, com o cupom MATERNA e pode delas 10. Vocês garantem 10% de desconto na linha toda. Aproveitem. E vai usar. Não, olha... 10% é bom. É incrível e o cupom é válido até o final do ano. E bora continuar nessa roda de conversa aqui, né, amiga? Bora, vamos papiar. E obrigada dessa materna. Até semana que vem. A gente sempre deixa muito claro, pra gente não receber xingo, né? Que a gente tá falando muito, que é uma troca mesmo. Eu vou falar uma experiência, a Vi vai falar a experiência dela. Cada uma, a maternidade é única. Total. É uma roda de conversa mesmo. Não, e nada melhor do que a gente ter outras mães, pra gente entender que a gente não tá sozinha naquele BO, né? Sim. E é bom porque a maternidade, ela pode ser única, você tem a sua, mas às vezes ouvir um conselho, alguma coisa, pode tornar a sua mais leve. Muito mais. Várias coisas que eu ouvi... Claro que também tem o lado do pitaco, né? Tem umas que você ouve, você fica, ai, fica quieto, não me irrita. Tem outras que você fica, é importante ouvir. É verdade. Eu acho que a gente que lida com a internet, a gente recebe muita opinião. Acho que não só da família em si, porque a gente já recebe muita opinião. Por exemplo, eu recebi muita opinião da minha mãe, da minha sogra, das minhas cunhadas, todas respeitaram muito a minha maternidade, mas existia. Minha sogra, são três filhos, então você ainda tem assim, caralho, ela teve três filhos, minha sogra me ajuda aqui. Minha mãe só teve eu, mas eu falava, mãe, como é que você lidava com isso? Então, você tem que também administrar sobre a maternidade das pessoas que estão ali ao seu redor e sobre a sua maternidade. E fora isso, ainda tem internet, que se você abre ali a caixinha do direct, meu amor, vai dar bico pra quê? Não precisa dar chupeta, não precisa dar a mamadeira. Pra que é que você tá dando? Tá dando na hora errada. Eu falo, não vou mais abrir essa caminhada aqui. Não abre, vai ficar fechado aqui. O Eli fala muito isso pra mim, o pitaco da minha família, da dele, não vem, mas o pitaco da internet. Vem muito, cara. Vale dez vezes uma só. Sabe que às vezes eu fico irritada comigo mesmo? Porque você se deixa levar pelo negócio. Deixa eu levar, e assim, tem tanta elogio, por que eu não agradeço o elogio? Vou lá pegar o hate pra mim. Nossa, isso é muito real. Por que a gente é assim, né? Várias pessoas, parabéns, isso é muito legal o que você tá fazendo, você quer e vem um, ai, não concordo com isso. Mas acho que é do ser humano, a gente querer essa, né, agradar as pessoas. É isso, é isso. E ser bem aceito. A gente tem que saber agradecer mais mesmo. Olha, começamos já com, ui, olha aqui, vamos falar na volta ao trabalho? Vamos. Como foi quando você teve liça? Ai, gente, eu sempre falo, essa criança, eu queria muito que eu gostei da parte de todas, né? Assim, eu acho que, como eu falei, a gente se acompanha muito, a gente tava aqui antes de começar falando sobre os filhos, né? Porque a gente ou fala mal dos maridos, ou fala bem dos filhos. É só, é a única opção que tem, entendeu, gente? É verdade. Mas assim, eu vou falar uma coisa que eu acho que eu nunca falei, nunca abri sobre isso. E hoje, depois de quase, Liz vai fazer dois anos, eu consigo ter clareza sobre o que aconteceu comigo, por que que eu tive baby blues, e eu não conseguia identificar a minha tristeza. Era tipo assim, eu chorava por tudo a qualquer momento, e eu tava numa vida feliz. Sim, minha filha tava com saúde, tava na minha casa, tava com comida, eu tava com meu marido do lado, eu tava com minha família, e eu me sentia triste. E eu não conseguia identificar. E aí, com 15 dias, eu tive parto normal, não sei se pode falar normal, natural, enfim, gente. A gente aprendeu, a gente aprendeu com a Chantal, que é parto vaginal. Parto vaginal. Né? Eu fico meio perdida. Aí eu falo, parto normal, parto vaginal. Aí eu, é, o parto pela periquita. O parto pela peraizarança. Então pronto. Aí, com 15 dias, eu virei pra minha médica e falei, eu preciso dançar. Ela falou, você não pode, que você tá de resguardo ainda, não tem como. Eu falei, uma dancinha só, 15 segundos, um. Só pra eu entender que eu vou voltar a fazer isso. O que que aconteceu? Quando eu descobri minha gravidez, eu queria muito eu ter um filho. Eu e Léo, a gente já tava falando sobre isso. Só que a gente não conseguia ter neném, assim, porque eu tava com chip, eu tenho um implanon de anticoncepcional. Inclusive, dá uma agonia, né, quando eu vejo assim, mas... Tá pra ver. E aí... Ai, ai. Eu queria pós, porque eu não quero mais. Ainda bem que eu botei Gil. Aí eu tinha um chip, e ele dura 3 anos, assim, a segurança dele. E eu já tava com 4 anos, que a gente tava na pandemia, meu médico era em São Paulo, eu não podia pegar um avião pra São Paulo pra tirar. E eu falava, não, eu posso ter filho. Normal, é porque já venceu, já vamos tentando. E eu falei, vamos fazer o espermograma. E aí, todas as tentativas, as 3 tentativas do espermograma que a gente tentou, a gente não conseguiu. Na última tentativa, o motoboy sofreu um acidente, e os espermogramas chegaram mortos. Ô, eu não, 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 pode rir? Pode, a gente, já virou, já virou meme, já. E aí, eu, é trágico. Eu tô com dor do motoboy que sofreu um acidente. Não, era trágico. Porque a gente tava tentando e não conseguia, tipo assim, nunca dava certo de chegar, tem um tempo certo que tem de chegar na clínica pra poder fazer a coisa. Enfim, consegui um determinado momento e falou, ó, com o Léo tá tudo certo, provavelmente seja você. E aí, foi quando eu troquei, tirei o chip. Ele falou, tira o chip. Aí, eu tirei o chip no outro mês e engravidei, ou seja, era o chip. Então, foi muito rápido, foi tudo muito rápido, minha gravidez. Eu não esperava. Sabe quando você, ai, vamos ter um filho, e na hora que, ai, tá grávida, eu travei. Não sei como é, porque a minha, não posso nem falar muito, Né? Foi também lá, foi. Quando eu descobri que eu tava grávida, foi muito traumático pra mim, assim. Eu sofri muito no início, porque, é, eu ouvia que eu ia perder todos os meus contratos, que eu ia deixar de trabalhar. E não é porque eu sou casada com o Léo, que tem uma condição financeira, que eu vou abdicar desta minha vontade, entendeu? E eu tive um tilt na minha cabeça, assim. Eu fiquei muito mal. Eu chorava, porque eu tinha uns quatro contratos fechados, inclusive eu ia trocar a cor do meu cabelo, tava com o contrato assinado. E eu perdi esse contrato. Eu não pude falar o porquê, que eu não podia falar que eu tava grávida, eu só simplesmente... Nossa, agora nessa última gravidez também. Mas assim, eu começou a cair um contrato atrás do outro, que eu tinha. Eu tinha um contrato de remédio, eu tinha vários contratos anuais. Foi caindo. E aí eu comecei a entrar em desespero. Eu falei, cara, eu vou perder todos os meus contratos. E eu comecei a levar a maternidade pra um lado ruim. E aí eu fiquei muito mal. Isso ficou no meu inconsciente durante muito tempo. Eu tinha uma gestação que eu fiquei enjoada nove meses. Foi bem complicado. Eu não tinha energia pra fazer nada. Não foi uma gestação... Foi uma gestação de saúde. Foi ótima. Assim, minha neném não teve nada. Mas eu, Lauren Prota, que sempre fui de muita energia, de dançar, de acordar cedo. Sono. Sono. Eu só queria ficar deitada na cama e tudo mais. Eu falava, meu Deus, eu tô sentindo tudo isso. Ainda tô perdendo os contratos tudo. Eu não vou voltar a trabalhar. Eu entrava numa bolha, assim, que eu falei, não dá pra eu administrar essa situação. Eu preciso focar na minha filha. Não quero pensar em dinheiro. Não quero pensar em trabalho. Quero focar na minha filha. Que momento pra tudo na vida, né? Tudo, mas assim, em torno de maturidade. Mas até a gente se dá conta. Até você se dá conta. É complicado. E aí, quando eu tive, 15 dias depois, eu falei, cara, eu preciso dançar. Minha médica não pode. Eu falei, eu vou fazer uma dancinha de 15 segundos. Cara, isso foi uma virada de chave pra mim. Parece que eu fiz assim, ó, eu vou conseguir voltar a dançar. Foi só, tipo, abriu uma luz, assim, né? Pronto. Independente do que eu venha escolher, se eu vou começar a gravar conteúdo, se eu vou trabalhar, viajar, independente disso, eu vou voltar a dançar. Porque na minha cabeça, parecia, eu tava 15 noites sem dormir, com o peito sangrando. Sabe aquela realidade nossa que muitas mães passam? Eu tava assim, meu Deus do céu, só queria dormir. Tipo, é isso aqui, ninguém avisou, né? Isso aqui. E aí, eu fiz uma live no meu Instagram, logo em seguida, porque meu empresário, ele me ligou, e ele fez assim, cara, ele, como é que você tá? Ele só fez, como é que você tá? Eu só chorava, eu não conseguia conversar com ele. Aí ele falou, você precisa fazer uma live, as mulheres precisam se identificar com o que você tá passando. Tem muitas mulheres passando por isso. E eu, não, pelo amor de Deus, eu não tenho como fazer uma live, eu só vou chorar. Ele abre a live e só chore. E eu só chorava. E vem pra você? Porque eu amo desabafar a internet. fez muito bem. A pessoa assim, eu fiz também pra mim isso. É, é isso aí, foi essa sensação, Vi. E depois desse tempo, aí virou a chave no sentido do meu trabalho. Tipo, eu fiquei com tanta raiva que me colocaram numa bolha, numa caixa do tipo, você não vai voltar a trabalhar, você não vai mais conquistar as coisas, você vai perder todos os contratos que eu fiz. Agora eu vou mostrar pra vocês. Amor! Agora eu vou mostrar porque eu vim. E aí foi meio que isso, assim, eu vesti uma roupa, tipo, a super mulher. Eu falei, eu vou dar conta da minha maternidade, eu vou dar conta do meu neném, eu vou dar conta do meu marido, da minha casa, do meu trabalho, da minha independência. E deu conta? Dei, estou maravilhosa. Ui, tudo paga. Com terapia, mas estou. Como você está fazendo terapia? Foi muito importante passar por esse, momento difícil. Ter o apoio do Léo foi muito importante pra mim, porque assim que eu tive Liz, eu precisei vir pra São Paulo, ela tinha um mês e meio, eu precisei ficar uma semana aqui. E aí eu fiquei naquela situação. A trabalho? A trabalho. E eu falei, cara, eu vou, eu sei que pra Léo não tem problema, mas eu vou precisar levar Liz. Porque eu estava amamentando. Amor, eu preciso levar Liz pra esse trabalho, é muito importante pra mim, ele pode ir. Quando ele fez o tranquilo, pode levar ela, fique à vontade, leve mesmo. Aí foi outra virada de chave. Aí foi outra... Você viu que não era um Não era um empecilho. Eu falei, cara, não é um empecilho eu estar com a neném amamentando, eu consigo trabalhar, meu marido está super me apoiando, minha família está super me apoiando, meu empresário, as pessoas que trabalham comigo, que eu mudei a equipe toda. Falei, vamos nessa. E aí pronto, então o trabalho pra mim, ele me tirou do Baby Blues. Nossa, eu acho que o trabalho foi isso comigo também, porque na Dabia, eu sempre falo, ela saiu na pandemia, né? No primeiro mês de pandemia. Caramba. E aí, quando começou a pandemia, acho que deu um surto geral, todo mundo estava, meu Deus, como vai ser agora o trabalho daqui em diante? E eu achei, eu e a equipe toda, a gente achou que os trabalhos iam parar. Parar. Que no fim foi o ano que a gente mais trabalhou na vida, né? Só que aí, eu, começou a chegar uns trabalhos, e eu não recusava, eu falei, eu não sei o dia de manhã. Então eu não vou recusar isso aqui. Tipo, eu vou fazer esse trabalho aqui, porque eu não sei o que vai acontecer, então se está chegando um orçamento, eu vou fazer esse orçamento aqui. Vou fazer esse job. E aí, o fato de eu ter que me arrumar, ter que me maquiar, arrumar o cabelo, e estar bem para gravar aquele story, para gravar o vídeo, enfim, e isso fez com que eu falasse, nossa, eu acho que eu, eu ainda estou igual, porque é difícil a gente voltar a se reconhecer. Na da Bia, eu demorei muito mais, assim, muito mais. Acho que dela, no primeiro mês, assim, eu pensei, gente, mas que horas que isso passa? Que horas que, porque você fica num looping, né, de tipo, dá mamar, põe para dormir, aí troca a fralda, aí dá mamar de novo, aí põe para dormir, e vai indo aquele looping, você não sabe que horas que termina, e aí quando eu, eu falei, não, peraí, pega aqui rapidinho, que eu vou fazer meu, vou me arrumar, me arrumei, gravei e tal, aí quando você percebe, dá um alívio assim, eu consigo, minha vida está igual, eu só tenho mais uma pessoinha aqui, e aí foi o que fez eu voltar também. Vocês estão explicando que vocês estavam culpadas, com medo de não conseguir voltar a trabalhar, o meu, eu estava culpado porque eu estava trabalhando, eu tipo, eu não queria trabalhar, eu estava, pelo amor de Deus, eu só quero ser mãe agora. Eu agora? Eu fui totalmente o contrário. Nessa segunda. Eu ficava assim, sonhei a vida inteira em ser mãe, sempre trabalhando o tempo inteiro, agora eu vou conseguir parar para ser mãe, por que eu não posso parar seis meses de trabalhar? Eu pensava assim, eu queria seis meses de licença, sem trabalhar. Eu vou conseguir, eu consigo, eu quero, não quero babar, não quero ninguém, quero eu, minha filha e meu marido, só nós três vivendo a maternidade, a paternidade, eu vou conseguir. Até parece, gente, não consegui, a lua está aqui, a lua está aqui, eu estou trabalhando, é porque eu era muito viciada em trabalhar, com essa coisa de gravar conteúdo em casa, eu acho muito mais fácil, eu acho até que é um privilégio da nossa vida, é um privilégio com esse trabalho que a gente tem, de poder gerar, fazer uma renda tão em casa, maravilhoso. Então, com 20 dias da lua, eu já estava com 15, já estava trabalhando. Já estava lá das públicas, né, Vitor? Já estava lá. Agora, essa coisa de sair para trabalhar, eu falei, seis meses. Olha aí, Vitor, corta para ela aqui. Ela aqui, olha. Gente, então assim, saiu da rota. Eu também tenho, eu trabalho muito, eu não sei, eu não sei me dar um ciricutico se eu estou sem trabalhar, não sei o que que tem, eu não sei o que que tem, o Júlio fala, que água é essa que você toma? Eu falei, não sei também, não tome a mesma, pelo amor de Deus. Só que agora na do Caio, eu falei, eu, como eu não quero ter mais filhos, né, então eu falei, não vou mais passar por isso, é minha última experiência com esse, quero viver mais. E aí falei, vou tirar a licença de maternidade, e aí a Thalia entrou aqui, né, no lugar, no pod, só que, e aí a gente combinou dois meses, chegou no final, eu falei, ai gente, agora eu não quero voltar, o que que eu faço? Eu estou curtindo isso aqui. A mãe se cobra demais, se tiba demais, tudo você pensa, mas aí a gente está aqui, e aí eu trago o Caio às vezes também, e está tudo certo, é, mas é difícil, acho que a gente tem esse privilégio de trabalhar, e tem uma rede de apoio também, não, da rede de apoio, total, mas acho que o nosso trabalho é muito privilegiado, por isso, de várias coisas, porque eu fico imaginando uma pessoa que tem que ir para o escritório, total, né, que é 90%, enfim, que você vai para o escritório, e você volta, sei lá, no horário comercial, e aí? Eu fico pensando muito nisso, assim, por exemplo, agora eu estou aqui com vocês, e eu tenho outro trabalho amanhã, outro trabalho depois, enfim, normalmente quando eu passo três dias longe de casa, Liz vem comigo, e aí, eu vou encontrar com o Léo, a gente vai gravar também um programa no Rio, enfim, eu fico uns quatro dias longe de casa, falei, vou levar a babá comigo, porque como eu vou estar trabalhando, não vou estar com o Léo, enfim, eu preciso de alguém com o Liz, ela falou, eu não tenho como que a gente vai viajar para a Europa, ela falou, eu preciso organizar a minha vida para a gente viajar para a Europa, é a primeira vez, a babá, é a primeira vez que eu estou viajando para ficar quatro dias longe dela, tipo, perto do estado, mas longe assim, que aí eu falei, cara, como é que eu vou administrar isso, porque eu fico pensando nessa questão do escritório, as mães normalmente, mal veem os filhos, saem de manhã muito cedo, devem ver nesse momento, Liz, ela dorme tipo seis horas da tarde, então se eu trabalhar esse horário comercial, provavelmente eu não iria conseguir vê-la, vocês passam também, todo mundo, a maioria passa, então eu tenho esse privilégio de estar com ela praticamente todos os dias, e em todos os horários que eu trabalho dentro de casa, então ela está em casa comigo ali trabalhando, mas quando eu me ausento três, quatro dias, eu fico muito mal. E como é que foi a questão de, porque babá é uma super rede de apoio, como é que foi, você tinha essa repulsa de, não, eu não vou precisar de babá, eu sou autossuficiente, você sempre foi adepta à ajuda. Não, também não. Na verdade, eu acho que veio muito da internet, eu recebi muita caixinha de perguntas, ah, vai ter babá? Ah, vai ter babá? Ah, vai ter babá? E aí ficou parecendo uma coisa negativa pra mim, de ter babá, tipo assim, aí estão perguntando se eu vou ter babá, é porque querem que eu fale que eu vou ter, e acabar com minha raça, vão me cancelar se eu falar que eu tenho babá. As pessoas lidam com babá na internet, como se fosse um, gente, é uma profissão que tem que ser muito valorizada, total, 100%, muito, e cuida do seu bem mais precioso no mundo, alguém que você confia, é uma profissão de muito respeito. Então, por exemplo, tem hora que a mãe não consegue pencher o cabelo, não consegue escovar o dente, não consegue ir no banheiro, não consegue tomar um banho. E comer. Gente, teve um dia que eu fiz cocô com a lua, literalmente no colo aqui, chorando, berrando porque ela queria dormir, eu não podia ninar e eu cagando. É. Eu falava, gente, que situação é essa? Se eu tivesse uma babá, uma babá, amiga, ela segurava pra mim, você entendeu? Ai, ó, cara, mas é muito isso, eu tenho uma amiga minha que ela morou sozinha nos Estados Unidos, quando ela engravidou, ela engordou muito, ela voltou, ela falou, amiga, sabe por que eu tô assim? Porque eu precisava que meu marido saísse pra trabalhar, eu tinha que ficar com meu filho, eu tinha que cozinhar, tudo com ele sozinha. Eu não conseguia no banheiro, não conseguia fazer xixi, não conseguia fazer cocô, não conseguia fazer nada, tudo tinha que ser com ele. E eu sempre pedia comida, tipo, fast food. E assim que eu tive Liz, eu com rede de apoio e tudo mais, eu mando uma mensagem pra ela, eu falei, cara, eu não sei, sério, você é meu orgulho, porque eu não sei como você deu conta, obviamente milhares de mães passam por isso. Mas assim, você tem uma pessoa muito próxima a você, que passou na realidade, assim, é minha melhor amiga, minha irmã, assim, desde a infância, e ela desabafava muito comigo, e eu falo, cara, eu sou muito privilegiada de poder ter uma rede de apoio tão ampla, e que amem minha filha da maneira que amam, porque não é só você ter essa rede de apoio, é você confiar nessa rede de apoio. Isso é muito importante, você confiar, você se dessegura, tem mãe que fala assim, ai, sua bebê vai falar babá primeiro, ai, sua bebê vai ver seu babá como mãe, isso aqui, ai, ai vai do seu limite, o que você permite é sua babá participar, o que você quer participar, e mãe é mãe, então você tem que saber dosar, o que você fica bem, com a ajuda da babá também. Eu acho que, a gente fala, cada maternidade é uma, essa babá que é Kate, vou dar até um beijo, que ela é assim, é um braço direito, esquerdo, cabeça tudo meu, assim mesmo, ela veio antes da Liz nascer, pra poder já se adaptar, fiz o quarto dela, tudo direitinho, organizei, só que eu ainda tinha muita, eu queria ser a mãe, assim, assim, de tipo, fazer tudo, trocar o cocô, trocar o xixi, dar o banho, bota pra nina, dar o peito, tudo, então eu não aceitava a ajuda dela, meu primeiro mês, foi todo assim, ela morava comigo, e eu não chamava ela no quarto, e ela via, virando noite, virando noite, ela começou a subir pro quarto da Liz, ela, não, eu vou ficar aqui com você, e ai, se você precisar, ela ficava acordada comigo, sentada na cadeira, mas isso é importante, e eu, tipo assim, com Liz aqui, eu exausto, isso aqui, meu doía, a lombar doía, tudo doía, e ai minha mãe, ela foi mudar, se mudou, foi morar comigo, eu sou filha única, e tudo mais, primeiro neta, enfim, e ai um dia, logo, são uns três dias que eu cheguei do hospital, eu tava sem dormir mesmo, vários dias, eu tive parto vaginal, e ai eu fiquei muito tempo em trabalho de parto, quase um dia mesmo, então eu tava muito cansada, muito exausta, e ai, ela falou, você precisa descansar pra você ter leite, você precisa descansar, na hora que Liz dormir, sobe e vai dormir, durante a tarde, durante a manhã, o momento que for, e eu não conseguia dormir, eu não conseguia desligar, tipo assim, ela, eu vou ficar com Liz aqui, vai dormir, eu chegava pra dormir, eu ficava meia hora na cama, roda, não, ela vai chorar, ela vai acordar, ela vai precisar de mim, eu não desligava, ai ela virou pra mim, fez assim, eu sou a sua mãe, eu te criei, você não tá ótima, eu amo a sua filha, mais ainda do que você, mas é verdade, amor de boa, vai ficar na paz, que eu vou cuidar dela, Kate tá aqui comigo também, vai dar tudo certo, depois desse dia, eu acho que eu dei uma relaxada maior, e aí eu comecei a entregar mais, final de semana agora, a gente tá sem babafogista, eu mando pra casa de minha sogra, vai pra casa de minhas cunhadas, ou vai pra casa da minha mãe, do meu pai, fica com eles, então a gente tem realmente, uma rede de apoio, muito ampla, e isso me ajuda muito, ajuda muito o Léo, que é o que eu tô falando, não é sobre ter pessoas da família, é sobre ter pessoas, que cuidam e dão amor, pro seu filho, porque quando a criança, começa a ter ali, um ano e meio, dois anos, já tem noção, das pessoas que estão no cotidiano dela, sabe, de confiança também, ele tem adulto de referência, né, Léo, que viaja muito, ele tem muito esse medo, né, dela não entender que é o pai, cara, é tipo surreal a conexão deles dois, ele passa 15 dias viajando, quando ele volta, eu só falo assim, papai tá chegando, papai, aí no outro dia, papai chegou, cadê avião, cadê papai, porque ela liga o avião a Léo, então ela tem essa noção, mesmo com um ano e meio, entendeu, pra mim, eu sei que a criação de Lisa, a maneira dela viver hoje, é muito diferenciada, por conta dessa rede de amor, que a gente tem, que não é nem rede de apoio, é uma rede de amor mesmo, eu adoro a gente, eu adorei a rede de amor, é uma rede de amor, e teve um momento, que vocês estavam falando sobre a internet, sobre a gente sair pra trabalhar, e ser julgada, por incrível que pareça, eu sou muito mais julgada, quando eu saio pra encontrar com o Léo, hã? muito mais, tipo assim, finge que eu viajei hoje, pra encontrar com ele, em algum lugar, em algum show, porque ele tá 15 dias longe de casa, meu Deus, agora fica indo atrás de marido, meu Deus, tá deixando a filha em casa, pra ir atrás de homem, aí tem que mandar, não, aí gente, é isso, é muito difícil, é muito, gente, isso é muito, é muito real, antigamente, você tava comentando, as mulheres ficavam em casa, os homens iam trabalhar, mas, a sua mãe ia lá te ajudar, a sua tia ia lá te ajudar, porque elas também, estavam em casa, a vizinha, as mulheres se uniam, pra ajudar, cuidar, porque sozinha, é muito mais difícil, eu penso as mães, que não tem o pai presente, que o pai é literalmente, um genitor, que não tem a avó presente, que não tem pessoas de amor, que é a rede de amor, pra ajudar, deve ser muito difícil, se você passa por isso, você é uma mãe muito guerreira, porque não deve ser fácil. Não, eu falei, gente, aconteceu recentemente, dois relatos meus, assim, que eu contei na internet, e foi muito julgado, aí dá preguiça, sabe, um foi, final de semana, que a Bia tá numa fase, muito difícil mesmo, a fase dos três anos, e, a gente pode ter a rede de apoio que for, quem educa é a gente, né, eu e o Júlio, não tem essa, e, ela tá passando por essa fase, por conta da chegada do Caio, eu posso entender, eu posso ter condições de ajuda e tal, mas, é desgastante, entendeu, eu tendo ajuda, eu tendo isso aqui, ainda assim, é desgastante, e aí, eu até contei umas histórias, falei, gente, não é fácil, ela implica com isso aqui, porque que isso aqui tá assim, tinha que estar assim, e aí você joga no chão, e aí você passa, né, porque final de semana é só a gente, e o Caio vai que vai, e aqui, então, ah, mas só cuida final de semana, aí tinha umas pessoas, tem muito isso, bem-vinda a realidade, gente, eu cuido dela, integralmente, 24 horas por dia, não é porque eu tenho um apoio, porque na hora de educar, sou eu, na hora de dar banho, sou eu, eu sou muito feliz fazendo isso, minha filha, eu amo mais que tudo, mas cansa, e eu tenho direito de cansar, eu tenho direito de cansar, outra coisa também, que eu falei até no pod delas, que as meninas perguntaram, como é que tá a noite, né, e assim, eu optei por voltar a trabalhar, agora, e, é, pra eu conseguir, voltar a trabalhar, eu preciso dormir, mas mesmo assim, o Caio acorda, de 3, 3 horas pra mamar, só que eu tenho uma ajuda à noite, né, a gente tem a babá da noite, que a hora que ele acorda, ela ajuda, ela vai lá, troca a fralda, me avisa, eu dou o mamazinho, coloca ele pra mim, já é uma super ajuda, é uma super ajuda, e aí, todo mundo, por que não é o pai que faz isso, porque na Bia, era o Júlio que fazia isso, só que agora, que a gente tem a Bia, ele acorda 6 da manhã com ela, então, a gente, ele dorme super pouco também, sei lá, 5, 6 horas, porque a gente vai dormir tarde, né, nessa rotina doida, e aí, acorda muito cedo com ela, e eu vou acordando de 3 em 3 horas com o Caio, e também, muito julgada, ai, nossa, reclamando, e ainda tem ajuda, e tem quem troca a fralda, cuidar o povo não quer, né? Então, sempre quando alguém vem me julgar, eu já abro o story, e como eu não posso mandar se lascar, eu mando internamente, e aí, eu dou uma ironizada, nas redes, né, galera que me conhece, sabe? E aí, eu dou uma ironizada, tanto nesse episódio com o Léo, tanto nesse episódio de Tem Babá, tanto no episódio Meu Deus Como Viaja, e eu falo, viajo, porque eu quero o meu dinheiro, eu também me sinto bem, uma mulher empoderada, tendo minha independência financeira, independente do meu marido ter ou não o dinheiro, quero que a minha filha veja isso, ela vai ter isso como exemplo, porque eu tive a minha mãe, assim, dentro de casa. Eu também tive a minha, sabe? Eu também, eu sei que muito da minha vontade de trabalhar, é porque eu via ela ralando lá atrás, entendeu? Exatamente. Então, assim, eu sei que eu vou ser um exemplo pra minha filha também, então eu sei que o exemplo, ele que faz a educação, não é só você falando o que você quer que ela faça, ela tem que visualizar, muitas das coisas que minha filha faz hoje, é imitando a minha pessoa, eu enxergo muito isso, fala a cara do pai, mas o negócio é minha, entendeu? O balanço, é verdade. Então, assim, tem essa coisa da culpa também, toda mãe se culpa muito em vários aspectos, então, assim, já é um lado muito difícil, aí você consegue estar bem, você conseguiu se alinhar com você mesma, conseguir uma rede de apoio que te faz bem, seja na rua, seja a vizinha, seja a babá, seja quem for, aí vem alguém, nossa, fulano dá o banho pra você? Fez isso aqui? Que absurdo! Dá o banho da comida, olha que maravilha, gente. acho que o importante é você se sentir bem mesmo. E assim, eu passei por um processo que a gente casou na pandemia, eu e o Léo, tivemos liso na pandemia, não tivemos lua de mel, e aí logo após o carnaval, a gente sempre normalmente tira um período de férias, a gente trabalha tanto o carnaval, e aí eu falei, cara, a gente vai viajar ou não? Vai levar liso ou não? A minha vontade era viajar, eu e ele, eu precisava de um tempo, eu e ele, porque a gente já tinha, ele já tava com um ano, a gente não tinha tido um tempo nosso ainda, e eu tava me culpando muito por isso, muito, e eu falei, cara, eu vou levar pra pediatra da Liz, assim, essa informação, passam, mas eu já sei que vai também, mas eu vou levar, ela tinha um ano, um ano, um ano, um ano e pouquinho, assim, aí ela fez, você tá pensando em não viajar com seu marido? Viaja com seu marido, Liz, vai ficar aqui, ela nem vai levar nessa viagem, pode ir, mas vocês vão, é, ela falou, vai logo agora, porque ela com uns três anos, aí vai ser mais difícil de vocês saírem de casa, vai logo, viaja, tem a lua de mel de vocês, velho, eu saí com 10 quilos a menos das minhas costas, porque eu tava com aquilo ali me sufocando, e aí quando as pessoas, ó, você vai viajar com você lá, eu falei, vou, eu tinha, tipo assim, sabe quando você não tem medo de falar? Mudou a vibe. Falei, vou, vou viajar com ele, preciso desse tempo com meu marido, minha filha tá sendo muito cuidada em casa, tá com minha cunhada, tá com minha sogra, tá com minha mãe, cada dia vai pra casa de um, vai ser ótimo, e a gente com tanto medo disso, e não é por conta do que a gente tá querendo dentro de casa, é as pessoas, tipo assim, porque que as pessoas vão falar, e isso é muito louco, entendeu? Eu deixei de postar muita coisa, eu admiro muito a Vi, eu falo isso, eu admiro muito ela, do jeito que ela encarou, que ela mostrou e tal, e sem filtro mesmo, e sem medo, porque eu, meu Deus, eu deixei de postar muita coisa, porque eu via os outros sendo julgados, falava, nossa, foi julgado por isso aqui, eu não vou postar não. Mas por exemplo, a Vi postou a realidade dela, que ela engordou muito, minha mãe engordou muito, engordou 31 quilos. Minha mãe engordou 30 também. Pronto, você engordou quanto? 22. Pronto, muito né? Muito. Eu engordei 11, a minha genética já me ajuda, você tá com dois meses de parida também, sua genética querendo ou não, eu engordei isso por pouco. E aí, eu preferi, isso aí, eu preferi, não mostrar meu corpo, porque eu sabia, que ia ser uma coisa negativa. Eu também. Eu se visse, eu gostaria de falar, entendeu? Eu já entendi, que você emagreceu rápido. É isso, aí eu não mostrei, eu vim mostrar no carnaval já, porque eu já tava na sapocaí, mas eu não quis mostrar, porque aí eu ia falar, nossa, tem dinheiro, claro, emagrecer sempre que é rica. Fez a lipo no parto. Porque fez a lipo no parto. Fala aí, França. Gente, isso não pode, só vocês saberem aí. Isso não acontece. Não acontece, não pode. Até postei esses dias agora, eu postei, eu com quatro dias de parida, vim postar agora, e eu com meu corpo. Mas aí você foi, pra mim, uma referência positiva, porque você mostrou a realidade, que você conseguiu, eu consegui recuperar, sozinha, sem procedimentos, que eu não quero fazer procedimentos, nada contra, porque quem posso, eu sou lipada, não posso, fui lipada agora, eu vou ali, possumiu, mas fui lipada, então assim, eu quero ter um segundo filho, e não quero pensar agora nisso, então eu quero emagrecer naturalmente. Então você foi um, eu vi as datas que você colocou, não foi de um dia pro outro. Não. Foi um ano que você conseguiu chegar no que você queria, um ano e pouco, então assim, eu olhei aquilo e falei, pô, calma, respira, faz três meses, você vai conseguir. Então isso que você fez, já foi ao contrário, foi positivo. Eu sempre brincava, chegava tipo, fim de semana, falava assim, ah, vou já acabar, como é, isso na gravidez, não deveria ter gravado isso, mas enfim, gravava sempre, falava assim, não faça o que eu faço, mas tô comendo uma pizza aqui. Só que as pessoas não entendiam que durante a semana eu comia muito certo, porque eu tava anêmica, foi realmente uma questão, não sei se foi genética, todas as meninas da minha família, a minha prima pariu dois meses antes de mim, engordou 30 quilos, então, sei lá. Minha mãe foi hormonal mesmo, minha mãe é muito magrinha, ela foi hormonal, e a médica dela pedia, ah, obstetra. Isso. Ela falava assim, nossa, você tá comendo escondido, não é possível que você tá engordando. Na primeira semana ela perdeu 17 quilos, só de inchaço. Eu perdi, eu perdi oito. É. Só de inchaço. Tipo isso, sumiu assim. E ela tá vendo que eu não tava comendo nada, tava fazendo a gente, injeta direitinho e tudo mais, então assim, é muito de genética, eu na minha gestação, como eu falei, eu enjoei os nove meses, eu tomava remédio de, de enjôo, três vezes no dia. Nossa. E eu só conseguia comer sorvete. Eu comia pote, se pode sorvete, sendo que eu sou alérgica a leite. Mas era a única coisa que descia, porque se eu comia qualquer coisa, além de botar pra fora, eu ficava com azia, muita azia, queimava o dia todo, então assim, eu só conseguia, eu passei, eu não conseguia comer comida, tipo assim, tanto que quando você tá amamentando, você fica com muita fome. Nossa, a primeira vez que eu tive lisa, assim, na primeira semana que eu comi, tipo arroz, feijão, aquele pratão, assim, eu lembro que eu fiz assim, gente, que maravilha você comer com vontade, porque já na minha gestação, eu comia muita pizza, eu comia muito sorvete, eu comia muito junk food, assim, muita besteira. Eu também, só tinha vontade de comer isso. Mas eu não engordava, porque eu não comia em quantidade durante o dia, entendeu? Então além da genética, teve a minha gestação, que foi assim, posso ser que no meu segundo filho, seja totalmente diferente. Mas eu consegui perder muito rápido, por conta disso, que eu tava falando aqui com você, eu perdi massa magra demais, gente, eu fiquei seca, magra, muito magra, assim, que eu, ficou só, eu largo aqui, porque eu fui pra 46, de largura, assim, no, na roupa, eu usava 36, eu fui pra 46, pegava salsa, tudo de léu, eu tô no 42, eu era 36 também. Os peitos que eram 42, eu era 46, isso tinha, eu descobri que eu tava grávida, por conta dos meus seios, que davam enormes. Eu falava, gente, não sei, é uma situação que tá chegando, porque, enfim, eu acho que a gente tem que repetir muito isso, que é muito sobre cada gestação, cada mulher tem o seu corpo, cada mulher tem a sua vida, e a sua maternidade. E a sua maternidade. Não, e que a gente possa pegar, cada exemplo aqui, filtrar o que vale pra cada uma, né, e entender a sua própria realidade. Quando eu encontrei a Vilma, que é a babá que hoje, assim, é carne unha comigo, quando eu encontrei ela, eu tava me sentindo mal, por estar tão bem. Tipo, eu tô tão feliz, que tem alguém que tá me dizendo, que eu tô confiando. Meu Deus, que delícia, meu Deus, eu consigo dormir. A primeira noite, que ela falou assim, Vi, vamos tentar só essa noite, eu tava virada, dois dias de trabalho, eu não conseguia dormir, ela falou assim, só essa noite, ela vai dormir aqui comigo, no quarto dela, e você vai dormir, olha pra babá eletrônica, eu não consegui, porque eu não tava acostumada. Eu olhei pra babá assim, ela tava ali, eu falei, não consigo, aí eu levantei e falei, Vi, mas não consigo, não consigo, não consigo. Aí ela falou assim, Vi, nada vai acontecer. Põe no som da babá, se ela chorar, você vai ouvir dali. Na hora que eu consigo dormir, cinco horas, eu acordei e falei, eu dormi cinco horas, não tô acreditando. Eu fiquei, gente, eu tô feliz, mas eu não posso estar feliz, será que eu posso estar feliz, porque eu dormi cinco horas? Gente, mas ó, deixa eu tranquilizar vocês, segundo filho, você fala, quer trocar a frase? Ela troca. O pai é pequenininho, sempre dormiu com a babá no quarto, não foi? Ele já me contou isso. Não, ele dorme sozinho no quarto. Então, eu pra conseguir fazer isso, gente, não tá dando, é difícil. Mas é porque eu não conseguia dormir, então quando eu olho pela bala eletrônica, eu olho melhor na câmera, eu consigo chegar melhor na câmera do que do lado, que eu tenho que estar toda levantando pra olhar. Então, no bercinho dele, eu ponho lá a câmera, gente, ele faz um, o negócio faz um, então tá ótimo, eu super confio, é outra. Eu tenho uma frase que eu acho que pode ajudar muitas mães, que me ajudaram muito, que me ajudou muito, que foi justamente nessa viagem das férias, que a pediatra da Liz fez assim, se a mãe tá feliz, a criança vai ficar feliz. É o que a gente fala aqui. A gente fala todos os episódios. Vocês falam, ela falou pra mim, aí eu comecei, é verdade. Ela falou, se você tá exausta, se você tá cansada, se você tá triste, você não vai conseguir se doar pro seu filho, obviamente, voltando pra realidade, muitas mães que tem que criar mesmo nessa situação, nessa tristeza e tudo mais, e aí ela falou pra mim, se você tá feliz, sua filha vai estar feliz. Então, você vai estar feliz estando com o seu marido, fazendo essa viagem de vocês? Eu falei, muito. Ela falou, então vai. Ela vai estar sendo bem cuidada aqui. Quando você voltar, você vai estar radiante, vai ser muito melhor pra ela. Se você tá feliz em não trabalhar, vai trabalhar. Quando você voltar, ela vai estar muito feliz, porque você vai estar feliz. Isso é energia, isso flui dentro de casa. Depois que eu tive essa frase assim, que eu começo a querer me culpar por estar longe, por estar trabalhando, por ter aceitado um trabalho, eu lembro na frase, eu falo, cara, eu tô feliz, eu tô bem, eu tô realizada. Então, isso é o que é importante pra mim agora, sabe? Não, e agora falando de culpa, eu também tinha culpa, eu ficava lá no final de semana, todo final de semana, assim, exausta e tal, porque a Bia sempre tem um problema de sono, ela não dorme a noite. A Bia também. Eu fico esgotada assim, e ela dá mais trabalho do que o Caio, porque ela acorda, ela quer viver a vida dela, ela quer comer, ela quer ler livro, duas da manhã, entendeu? O Caio não, a Bia quer dizer, São João. São João? São João? Eu não tenho São João nenhum, nem banderola, vai dormir, fuguê, 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 a Alexa tocar fuguê, ela fala, mentira, meu Deus, tem que desligar o Alex, ela vai ver o dia amanhã, não, 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 e aí, eu, isso da Bia, pra mim é muito exaustivo, porque ela dá muito trabalho na noite, e o Caio já dá menos trabalho, né? Mas, o que eu tava falando? É isso, isso aqui, isso é assim, amnésia, maternidade, se você não sofrer disso, você vai sofrer, meu amor, se tem um covid junto também, aí você se lascou mesmo, tá bom? É só pra dar uma pontuada, porque isso acontece de... Lembrei, não, eu tava me sentindo culpada, de querer ter ajuda no final de semana, porque quando era só a Bia, a gente nunca teve ajuda de final de semana, e tava ótimo, porque, pra mim, era aquela coisa assim, na minha cabeça, trabalho durante a semana, tenho ajuda, final de semana, tenho ajuda, eu consigo com ela, só que agora com dois, amor, não tem a menor condição, eu falava, eu não consigo, eu dou uma maquia, a Bia quer minha atenção, eu não sei o que, então, é muito difícil mesmo, assim, é, eu sei que tem, aí, essa vai de novo, eu me culpo de tá, não, eu não tô reclamando, tô contando, tá? Mas eu me culpo de tá, meu Deus, é de... Querendo uma ajuda. Gente, é porque cansa mesmo, tá, galera? Cansa, a gente fica com sono, às vezes a gente só quer deitar, às vezes eu só queria fazer assim, no meu Instagram, eu acho que, eu acho que precisa começar a normalizar as coisas, porque quando a gente fala, gente, tô cansada, a mãe consiga de após a casa, aí fala, meu Deus, tá reclamando, é, eu mesmo, quero dormir um pouco, mas tenho minha filha, então, vou ficar com a minha filha, mas eu queria dormir, é? Tipo assim, tem que deixar as coisas normais, entendeu? Eu vi na história que eu entendi que, tudo bem, porque eu também, existe a tatá mãe, mas existe a tatá pessoa, que também, é isso, entendeu? A tatá que trabalha muito, porque eu trabalho muito, e aí eu comecei, com muita terapia, eu comecei a reconhecer que eu trabalho mais do que além da conta, e que eu precisava de ter momentos de lazer, aí a gente começou a ter ajuda no final de semana também, né, a babá folguista, falei, gente, eu sou outra pessoa, eu consigo, eu consigo, assim, tomar um café da manhã, brincar, cuidar, eu acho que eu ainda só não passei por isso, porque eu tenho uma, né, mas é porque assim, eu passei por isso também, aí eu falei nos meus stories, eu falei assim, não, aí no final de semana eu fico só com ela, eu vou cuidar dela sozinha, pra o que? Dar satisfação pras pessoas que me seguem, aí daqui a pouco, tá aqui a babá, ela falou, vai, vamos babá, me ajuda, me ajuda a Zeni, me ajuda a Kate, me ajuda a Leninha, mas eu acho que assim, a culpa sempre vai ter, sempre, né, sempre vai ter, e não acho, acho que a gente precisa normalizar sim a rede de apoio, que seja mãe, que seja vizinho, porque as pessoas não jogam quando mãe vai ajudar, né, vocês tem ideia o que é cuidar do filho dos outros, não poder nem perder a paciência com os outros, é, você sentiu, não, pior que isso, pior que isso, não é fazer como você, fala não, fala aí, aí ó, agora, agora vem essa semana, a Liz não tá querendo dormir no berço mais, e aí, eu já entro, eu já começo a conversar, falei, Liz, você precisa dormir na cama, não, não, não pode, não pode, não pode, mamãe vai voltar, e quando eu falo, mamãe vai voltar, ela já fica com medo, nunca bati, não é isso, mas assim, é questão do respeito mesmo, sabe, ela trava, ela me escuta, aí eu saí, aí Kate, não, Liz, aí o Kate, seja mais segura, fale, não pode, você tem que dormir no seu bercinho, tal, tal, ela fica com medo, ela dormia no berço, ela quer dormir na cama, com você? não, na cama do quarto, entendi, que se ela rolar, ela cai, mas ela é mocinha agora, um ano e meio, imagina quando tiver três, vai querer o que, andar de helicóptero, pegar avião e ir sozinha, pilotar, mas põe ela numa caminha no chão, não, é, eu tô tentando, é porque eu não queria tirar ela do berço agora, eu acho que dá muita autonomia, entendeu, eu conversei com algumas mães, ela falou, ela vai abrir a porta do quarto, vai lá pro seu quarto, a Bia faz isso, a Bia não dormia no berço, ela ficava assim, ah, me tiraram a casa, aí quando eu, e ela sempre teve problema com dormir, eu falei, cara, será que é o berço? Vou tirar as crianças do berço, comecei a botar ela no colchão, no chão, dormia, não, dormia no primeiro mês, dormia a noite inteira, eu falei, gente, era isso, obrigada senhor, descobri, daqui a pouco, aí pronto, começou a levantar, aí quando ela começou a alcançar a maçaneta, acabou, aí abria, saia andando pela casa, eu acho que claro, que o babá tem que respeitar a decisão da mãe, não ser a mãe, e ter que seguir ainda as ordens de alguém, talvez com uma coisa que você faria diferente, então por exemplo, tem uma forma que eu gosto que faça tal coisa, ela fazia com o filho dela, ou fez diferente, mas você vai ter que fazer com ela, então imagina o berço difícil, gente, imagina o berço difícil, ser babá, não, deve ser fácil, tem que ser muito valorizado mesmo essa profissão, gente, olha, palmas, parabéns, muito obrigada, muito obrigada, mas uma coisa que eu queria falar sobre rede de apoio, que não é babá, uma coisa que as pessoas confundem muito, é pai com rede de apoio, pai não é rede de apoio, pai é pai, pai é pai, só pra pontuar aí rapidinho, pai não é rede de apoio, pai não é rede de apoio, pai é pai, exatamente, porque eu vi muitos vídeos falando disso recentemente, porque, às vezes o pai é só o genitor, às vezes o pai não é nem presente, mas quando é, ele não pode deixar que ele tá ajudando a mãe, não, você tem a responsabilidade também, cara, não é assim, tipo, vou te ajudar, não, você vai fazer, eu lembro muito o Léo, que ele falava assim pra mim, eu não lembro a palavra, mas, ele se sentia, é tipo um ser impotente assim, sabe, da amamentação, aí ele fazia assim, como é que eu posso te ajudar, o que que eu faço, porque, ela chorava e vinha pro meu peito, e foi nessa época do Baby Blues, que é tudo novo pra todo mundo, e eu falava, cara, dá um banho nela, não sei o que, e ele dois metros, a mão, a Liz cabia na mão assim dele, né, a mão de lá, tipo assim ó, aí ele ficava, tô sem jeito assim, pra pegar a criança, e eu falava, cara, eu preciso deixar, eu preciso, porque, senão a gente acha que nunca vai fazer da maneira que a gente quer, e sabe, e ele, não, eu dou banho nela, eu achei isso muito massa, eu falei, não, dá o banho, dá o banho, agora troca, agora vai, e aí eu comecei, e eu comecei a deixar, não é deixar gente, mas assim, não, a relaxar, a relaxar, entendeu? E deixar ele ser o pai, tipo, o jeito dele, porque a gente acha que não vai trocar a fralda direito, que não vai enxugar a periqueta direito, que vai deixar, não, a gente já falou sobre isso aqui em outro episódio, que a gente sempre quer dar pitaco no pai, eu tô vendo trocar a fralda, que ele não fala, só faz linda, eu peguei a criança, eu peguei a criança, tá cheio de mídia, eu falei, oi, né, a fralda, ele ia esquecer, eu falei, respirei fundo, eu falei, não, vamos brigar, não, vamos pra casa ser feliz, tá, a gente sempre termina os episódios, com as nossas convidadas dando uma dica, uma dica sobre o tema, que seria, uma dica pras mães, talvez, que estão se culpando, apoio, ou pras mães que querem voltar a trabalhar, e não sabem como, ou estão se culpando por isso também, não, e acho que também, das mães que não sabem como pedir ajuda, que às vezes a gente não sabe como pedir ajuda, né, caramba, são, acho que sobre a rede de apoio, e sobre o trabalho, acho que a gente conseguiu falar muito, assim, sobre nossas opiniões, e também entender a realidade das outras mulheres, que, né, que não, na maioria das vezes, não são muito parecidas com as nossas, mas, eu acho que a questão do pedido, de ajuda, ele é muito, ela é muito importante, sim, não é a ajuda, só do, pode vir aqui em casa, me ajudar, a cuidar da criança, mas eu acho que é a ajuda para a mãe, todo mundo fica em volta do bebê, quem que fica em volta da mãe, teve um depoimento de uma, das minhas melhores amigas, ela falou assim, gente, ninguém pergunta como é que eu tô, isso foi muito forte para mim, e quando eu tive Liz, eu comecei a perceber isso, que eu, meio que indo, fazia as pessoas se preocuparem comigo, também, então, eu acho que a mãe pedir ajuda, é tipo, pedir ajuda para ela mesma, se ela tiver precisão dessa ajuda, e eu acho que é muito legal, a gente trabalhar e conversar, é trabalhar, mas trocar experiências com outras mães, porque são realidades diferentes, mas na maioria das vezes, nós temos os mesmos sentimentos, entendeu, assim, a maioria das vezes, a gente cruza esses sentimentos, então, essa troca para mim, foi muito importante com outras mães também, então, a minha dica é essa, é você fazer com que as pessoas, passem a olhar para você, e você entender qual ajuda você precisa, e pedir essa ajuda de fato, e também trocar experiência com outras mães, foi muito importante para mim. É, muito linda essa dica, arrasou, concordo, eu amei, muito obrigada, eu amei, foi demais, desabafamos, tiramos de dentro, estava preso, gente, eu estou amando fazer, por mim, eu faria todo dia, tem o babá, eu não estou me sentindo mal, que delícia, é isso, e corta para um mês atrás, não quero babá, não quero de jeito, é babá, só é o Elin aqui, chega, só é o Elin, agora eu botei babá, gente, eu estou feliz, mas assim, eu não botei no final de semana, corta para a semana que vem, ela botei no final de semana, eu corto aqui no programa seu, eu coloco abaixo de fim de semana, eu coloco. Ai gente, um beijo, muito obrigada por terem assistido, mais um episódio, se inscreve no canal, e deixa aqui embaixo seu comentário, seu relato, e o seu relato, se você quer pedir ajuda também, pode colocar aqui nos comentários, como você está se sentindo, qual a sua dificuldade, enfim, a rede de apoio, se você quiser ter mais ajuda, xinga os familiares, que não está te ajudando, faz o que você quiser aqui embaixo, é isso, beijo, tchau! 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 Tchau!